Se você busca harmonia em sua vida e equilíbrio emocional para esse novo ano que está começando, a Clínica Renko é o seu lugar. E hoje a Raquel vai contar um pouquinho desse projeto para vocês. Novo ano, novos ares, tempo de mudança. Você sabia que Renko significa mudança na língua japonesa? Eu quero te convidar a conhecer os serviços que nós oferecemos aqui. Aqui na Clínica Renko, nós temos psicologia, coaching, fonoaudiologia, acupuntura, massagem terapêutica e yoga para adultos e crianças. Venha conhecer, marque uma aula teste. Temos convênio com Gimpass, oferecemos 10% de desconto nas modalidades yoga, acupuntura e massagens terapêuticas. Estamos lhe esperando e vamos lhe acolher com muito carinho. E qual que é o endereço aqui, Raquel? Estamos localizados no edifício New Work Tower, na Alameda Grajaú, número 60, sala 2112, ao lado do Outback do edifício Právida. Lembre-se, se você quer mudança, comece por você. É isso mesmo, vamos começar o ano muito bem. Vem! Tchau! Tchau!